Você é uma atriz? Bicesta, de vez em quando eu sou. Mas... O que é ser uma atriz bicesta? De vez em quando eu sou. De vez em quando eu entro num... Mas eu não me garanto como atriz, sabe? As pessoas até dizem, eu fui premiada como atriz. Mas eu não sei... Elke Giosviena Grunupi Evremides. Ou melhor dizendo, Elke Maravilha. Quando você fala esse nome, um caminhão de cores se abre na mente e extrema o impacto do nome Elke Maravilha. Mais que modelo, jurada, atriz, tradutora, apresentadora, cantora, Elke é um ícone da cultura brasileira a ser reverenciado e relembrado todos os dias. Nascida no dia 22 de fevereiro de 1945, a atriz alegou ter nascido em Leningrado, hoje em São Petersburgo, na Rússia, porém recentemente foi lançada uma audiografia feita pelo jornalista Chico Felice e vários dados foram contestados. Inclusive o local de nascimento de Elke, que segundo o jornalista, foi uma cidade do sul da Alemanha. Essa cidade aqui. Diante desse fato, eu fiz uma opção de compartilhar as informações segundo o que disse a atriz e pontuar a visão do biógrafo quando achar necessário. Vamos lá então, porque Elke tem muita coisa. Eu vou falar de muitos assuntos. Aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo da vida de Elke. A gente vai focar na vida dela de atriz. Vamos nessa? Filha de pai russo e mãe alemã, Elke chegou ao Brasil aos 6 anos de idade. Foi criada na zona rural de Itabira, Minas Gerais. Em 1962, Elke ganha o concurso de beleza Glamour Girl, naturaliza-se brasileira e muda para o Rio de Janeiro aos 20 anos de idade. Trabalha como professora de língua, já que falava nove idiomas. Depois, vive um tempo em Porto Alegre, onde estuda medicina, filosofia e letras. Volta para o Rio de Janeiro aos 24 anos e começa sua carreira de modelo desfilando para Guilherme Guimarães e Zuzu Angel. É capa das principais revistas de moda da época. O cinema entrou na vida de Elke em 1971, quando fez seu primeiro filme Barão Otelo no Barato dos Bilhões, com o grande Otelo, que se tornou um grande parceiro seu. Uma curiosidade é que Elke, no caminho do aeroporto, indo divulgar esse filme, ela viu na parede do aeroporto cartazes com rostos de procurados políticos e arrancou os cartazes de lá. Foi presa por seis dias pela ditadura militar, por violação à lei de segurança nacional e, segundo ela, teve sua cidadania brasileira caçada. A pátria da Elke estreia no cinema brasileiro. A pátria da Elke, no cinema brasileiro. Já que o assunto é de onde veio Elke, no cinema ela teve muitas nacionalidades, como nesse filme em que ela faz uma atriz francesa ao lado de Maria Bertânia, Antônio Pitanga, Nara Leão, Hugo Carvana e Chico Buarque, enquanto esperava o carnaval chegar. Eleonora! A CIDADE NO BRASIL A informação que eu dei anteriormente sobre Elk ter tido a cidadania caçada pela ditadura militar também é contestada no livro do Chico Felice. Então eu aconselho vocês que vejam o livro e depois as entrevistas dela. Porém uma coisa é incontestável, o extremo magnetismo que Elk causa ao entrar em cena. E já que o assunto ainda é quem é Elk, o que é verdade e o que é mentira dessa lenda, fiquem com esse interrogatório do filme A Força de Xangô. Oi Aba, você é cigana mesmo? Ou um diabinho fantasiado de cigana, hein? Eu? Ah, diabo é nada, amor. Eu sou uma cigana caipira que veio pra cidade aprender a viver. Que zorra é essa? Você não é baiana lá do Recôncavo? Eu... Eu sou lá do sertão do Pernambuco. Sabe, lá longe. Ah, sabe, vim de jegue. No lombo de um jegue do sertão até aqui. Aí eu cheguei em Itaparica, sabe? E lá em Pernambuco, tem cigana também? Cigana é o que mais tem no mundo. Nesse mesmo filme, Elk, mais uma vez ao lado de Grande Otelo, participa dessa cena aí, ó. Eu vou te tocar o pescoço. Ah, meu amor. Massucou, meu amor. Ah, meu amor. Ah, meu chão. Vem à pressa. Você é com um xereta, viu, viaba? Seu cabarelo. Culpa nada, culpa nada, que eu não sou nenhum bocum. Eu só tô incrementando o danado do bozoar. Não sei pra que você tá vivendo com a gente. Não peça pra nada, só serve nem mais pra trabalhar. Eu não tô pra arrumação, que eu não sou pilota, não. Ah, esse bici veio igual de novo, ué? Bicinho? Hum? Leva esse bici lá pra fora e amarra na corrente. Já. Que tu tá merecendo, é isso mesmo, rapaz? Não é isso, coisa nenhuma. Calma, que eu sou um sujeito honesto. O que você tá querendo, pra isso eu sei que não presto. Deixa de safadeza, não cansa a minha beleza. Chega a pata pra lá, que eu não quero me suzar. Em Chica da Silva, a personagem protagonista, em atuação inesquecível de Zezé Mota, tem como inimiga a racista Hortência, personagem vivida por Elke Maravilha, nesse clássico do cinema nacional. É bonita demais pra servir a João Fernandes. Quero ela de minha cama. Perto de mim eu sei por onde ela anda. Muito bem, ela é precavida e conhece a sua raça. Como vai sua senhora, seu contratador? Tem recebido notícias de Lisboa? É pena que ela não tenha saúde pra vir até aqui conhecer o nosso Arraial. Outras lendas também pairam sobre o trabalho de Elke. Em 1978, ela foi protagonista do filme A Noiva da Cidade de Humberto Mauro. O filme teve poucas exibições, era impossível de achar uma cópia e ganhar um status de cult entre os cinéfilos. Só chegou ao grande público em 2015, depois que o historiador André Martins descobriu uma única cópia na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Com trilha sonora de Chico Buarque, fiquem com Elke e o Vento. Em 1987, Elke também fez uma participação deslumbrante nesse filme muito louco do cartunista e jornalista em fio, ao lado de outra lenda das artes cênicas, o ator Rubens Correia. Não, queridinho, não tem ninguém, não, queridinho. Não, queridinho, não tem não. Onde? O dia está? É o que maravilha participou de pelo menos 30 filmes. Vai para sempre ser lembrada pela beleza e pela alegria, como nesses dois filmes que eu vou mostrar agora. Xuxa, requebra e meu passado me condena. Olha, cuidado com as barreiras policiais. É, eu quero muita atenção com aquelas caixas, viu? São muito valiosas, não viram? Doutor Felipe está aí. Felipe! Macedão, que caixas são aquelas? Yara! Yara Macedão! Ah não, sai da minha aba terceira idade. Dá licença. Opa, o Mirtis, Mirtis. Mirtzinha, querida. Estava me procurando, obrigado irmão. Estava me procurando. Não, 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 querida, desculpe. Eu agora só danço com o Danilinha. É, ele é mais jovem, tem mais requebrado, carne nova, sempre mais interessante, né? Segundo disse em algumas entrevistas, ela se considerava uma pessoa trágica, como nesse média-metragem de Natal Portela. Eu entendo, eu entendo o seu sofrimento, entendo o sofrimento da sua família, mas o povo aqui está todo assombrado, Dona Maria. Eu sei que a senhora quer ficar junto com a sua filha para cuidar dela, mas só tem que entender o risco que as pessoas estão correndo, a senhora tem que tirá-la daqui. Depois dessa passagem alucinante pela Terra, Elke foi em busca de outros planetas no dia 16 de agosto de 2016, aos 71 anos de idade. É com uma das participações mais conhecidas de Elke que eu termino esse vídeo. Fiquem com essa cena de Elke maravilha no filme Pixote, A Lei do Mais Fraco, protagonista por Fernando Ramos da Silva. Até mais, curte aí, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai gostar e viva o cinema brasileiro. É, é bom, eu faço um negócio. Como é que vocês vieram parar aqui? De trem. E você, por que você está me olhando desse jeito? Está me achando bonita? Acho. O Cristal ainda está vivo? Aham. Porque para mim ele já tinha sumido há muito tempo. Escuta aqui a primeira viagem que vocês fazem? É, a primeira. Muito bem, dá 13 mil, confere. E sempre que tiver... Já foi para você que mora aqui? E quando você estiver com o Cristal, fala para ele... Onde que ela dorme, tá? Eu estou louca de saudade daquele bandido. Aqui não tem telefone, não tem nada, é tudo vazio. É isso mesmo, garoto. Aqui foi feito só para negócio. Por que? Você está desconfiado de mim? Não, 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 nada disso. Olha, a gente pode ser amigo. Se você for meu amigo, eu te levo lá para minha casa. Eu tenho um filho que é da tua idade e do teu tamanho. Você não gostaria de brincar com ele? Gostaria. É? Muito bem. Esse aqui é para o rango e mais tarde eu lhe pago o resto. Nada disso. Acho que é isso, menina. Está desconfiada de mim? E aí